Na noite de sexta-feira, a Polícia Militar aqui de Sorriso recebeu a informação de que uma carreta estaria abandonada, carregada com soja, na Avenida Idemar Ried, na Zona Leste da cidade. Os policiais foram até o local e encontraram o veículo e descobriram que esse veículo havia acabado de ser roubado. Ele foi tomado em assalto ainda na tarde de sexta-feira, quando o motorista saía do distrito de Novo Mato Grosso, nas proximidades de Novo Ubiratã, e se dirigia para Sorriso. Segundo informações da testemunha, ele foi abordado por três elementos armados que efetuaram um disparo de arma de fogo durante a abordagem. Eles estariam em um veículo branco. Ainda durante essa abordagem, eles fizeram com que o motorista saísse da carreta e o amarraram em uma região de mata. Depois deles fugirem com o veículo, o motorista conseguiu se desvencilhar das cordas, correr para a rodovia, que era uma estrada vicinal, e pedir ajuda. O veículo ainda estava carregado, creio que até pela agilidade da informação e da abordagem da polícia militar, os criminosos não conseguiram ter êxito em fazer a descarga do veículo. Também no interior do veículo foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal de rastreador. De rastreador. De rastreador. Obrigado.